Brasileiro adora carro. Na Bote Lava Car, seu carro é nossa paixão. Fazemos desde lavagem simples com limpeza interna e externa, proteção de pintura, hidratação de couro e higienização completa. Ligue 3524 1216 ou 9943 7291 que nós buscamos seu veículo. Bote Lava Car, Avenida Guilherme de Paula Xavier 1395, esquina com a Rua Brasil.